Eu sempre espero com muita expectativa as minisséries do Mike Flanagan, porque às vezes vem algo decepcionante, como o Clube da Meia-Noite, ou mediano, como o Mansão Bly, mas pode vir também algo muito bom, como uma audição da Residência Hill, ou excelente, como Missa da Meia-Noite. Por isso eu estava aguardando com bastante ansiedade a estreia de A Queda da Casa de Usher, que acaba de entrar na Netflix. Primeiro por gostar do trabalho do Mike Flanagan, e depois porque isto aqui é uma adaptação de um dos contos mais famosos e mais legais que eu já li, de mesmo nome, do Edgar Allan Poe. Ou pelo menos isso era o que eu achava. O que eu encontrei, na verdade, foi um grande popurri Edgar Allan Poe dentro dos oito episódios dessa minissérie. O Edgar Allan Poe é um dos maiores expoentes da literatura do mistério, do macabro, e ele tem uma outra característica ainda que se encaixa muito bem com a perspectiva do Mike Flanagan no trabalho dele. Tem algo de muito trágico sempre, de muito triste, nos contos e nos poemas do Edgar Allan Poe. Motivos para isso não faltam. O Poe morreu aos 40 anos, em péssima saúde, em 1849, depois de ter atravessado uma vida terrível. Uma vida de orfandade, pobreza, alcoolismo, dívidas de jogo. Não é brincadeira. E uma morte que até hoje não foi esclarecida e, de tantos motivos possíveis, não se sabe dizer exatamente qual seria o fatal. A literatura dele tem sempre esse travo amargo das ilusões perdidas, das ilusões desfeitas. E o Mike Flanagan teve uma ideia ótima. Ele pega o casal de irmãos, que são os protagonistas da queda da casa de Usher, e transforma eles em um casal de irmãos que tem tudo a ver com os irmãos da família Sackler. Pessoal, vocês devem ter reparado que tem alguns atores que dão as caras em todas as séries do Mike Flanagan. É gente que trabalha bem com ele e entre si. Então, por que mexer em um time que está ganhando, que é versátil e que dá conta de qualquer história? E é essa a lógica também com que eu escolhi a T-shirt da Insider como o meu figurino para os vídeos. Ela é prática, é elegante, é fácil de cuidar, é durável, funciona em qualquer ocasião, vai na máquina sem deformar nem desbotar, desamassa no corpo ou no cabide. Ufa! Ou seja, eu não preciso de mais nada. E eu mesma sou fã da camisetinha preta. Mas a Insider tem todo um elenco de produtos, de cores e de tamanhos do PP ao XGG para você sempre encontrar a peça ideal. Então, acesse o link que você encontra na descrição deste vídeo, conheça o repertório da Insider e aplique o cupom BOSCOV12 para ter 12% de desconto em todo o site. E agora, de volta à resenha. Da mesma forma que os irmãos Sackler da realidade com a farmacêutica deles, a Purdue Pharma, e o opióide que eles inventaram, o Oxycontin, que já responde por algo como 500 mil a 1 milhão de mortes só nos Estados Unidos, e é extremamente viciante, causa uma dependência profunda e praticamente insuperável, esses irmãos Usher aqui inventaram um opióide, saíram do nada e graças a esse remédio e ao sucesso dele viraram bilionários e pessoas completamente sem alma. Aliás, uma das coisas que a gente vai descobrir é que parte desse sucesso, pelo menos talvez todo ele, se deve a um acordo muito profano que os dois fizeram ainda na juventude. E nos termos desse acordo, está definido que quem paga o preço não são os dois, são outras pessoas, pessoas muito caras a eles. Tal é a gravidade e a devastação da epidemia de opióides que os Sacklers provocaram, que hoje em dia, quando a gente quer falar de algo diabólico, pensa-se neles. Eles são, no momento, personagens de duas minisséries, a ótima Dope Sick e a muito fraquinha Império da Dor de um documentário que é um arrasador que se chama All the Beauty and the Bloodshed ou Toda a Beleza e o Derramamento de Sangue. Ou seja, com o sobrenome deles ou com outro sobrenome como Usher, eles são mesmo personagens dignos de um conto do Edgar Allan Poe. Eu estou até agora um pouco em dúvida sobre o resultado da tática que o Mike Flanagan aplicou a essa minissérie de colocar tudo mais quase que o Poe fez dentro dessa história. Às vezes é só uma alusão, um poema dele no nome de uma personagem, por exemplo. Às vezes ele se aproveita de toda a trama de um conto. Às vezes ele põe ali no meio um personagem de um romance, e, aliás, o único romance que ele completou, o Arthur Pym. Mas seja em qual forma for, aparecem aqui poemas como Annabelle Lee, A Cidade no Mar, O Corvo, o mais famoso deles, Lenore, Tamerlane, e contos como O Barril de Amontilado, O Posse e o Pêndulo, O Gato Preto, A Máscara Vermelha da Morte, Morela, Coração Delator, e, claro, o próprio, A Queda da Casa de Usher. Por um lado, é uma ideia que faz muito sentido, porque dificilmente alguma plataforma financiaria uma série de séries adaptadas do Edgar Allan Poe, ou o público se interessaria em ver uma coleção de contos filmados do Poe. Então, o Mike Flanagan resolve esse problema e traduz a admiração dele pela obra do Poe, colocando tudo ali debaixo desse guarda-chuva que é A Casa de Usher. Por outro lado, isso se traduz numa quantidade imensa de personagens, o que significa que nem todos vão ser muito bem trabalhados, nem todos vão conseguir que a gente se engaje com eles. Isso significa também que vai haver uma fragmentação muito maior da narrativa. Daí decorrem outras dificuldades, por exemplo, a dificuldade de criar para a série uma assinatura visual tão coesa quanto tem, por exemplo, A Maldição da Residência Hill ou Missa da Meia-Noite. Ali o estilo do Mike Flanagan, que é um estilo muito elegante, muito grave, fica super em evidência e colabora muito com a história. Aqui eu, pelo menos, senti falta de uma linha como essa, uma linha estética, atravessando todos os episódios. E isso significa também uma quantidade enorme de diálogos. Às vezes, isso não me incomoda nem um pouco. Em Missa da Meia-Noite, os diálogos eram muito longos, mas eu achei eles muito bonitos. Aqui, às vezes, fica um pouco arrastado. Às vezes, fica aborrecido ou cansativo. Mas outra coisa muito interessante e pela qual eu admiro muito o Mike Flanagan é... Eu não sei se vocês conhecem o conceito de teatro de repertório. Basicamente, esse termo designa uma companhia de teatro, quase sempre uma companhia amadora de teatro, em que os mesmos atores se revezam em papéis diferentes, em produções tiradas de clássicos ou de títulos muito conhecidos. E o que o Mike Flanagan fez foi montar uma companhia de teatro de repertório. Ele trabalha sempre com os mesmos atores e vem trazendo outros para esse grupo de criação dele. Então, aqui, a gente tem aqueles habituês do Mike Flanagan, com que ele trabalha sempre, como, por exemplo, a Kate Segal, que eu adoro e é casada com o Flanagan, o Henry Thomas, a Carla Gugino, ou a ótima Samantha Sloan, ou a Tanya Miller e a Annabeth Gish. Agora, o Mike Flanagan está trabalhando pela segunda vez com o Bruce Greenwood e o Carl Lumbly, que, aliás, trabalharam juntos em Doutor Sono. E aqui, os personagens deles interagem um com o outro o tempo todo. Está trazendo de volta também um dos meus atores favoritos do time dele, que é o Zach Guilford, que foi tão bem em Missa da Meia-Noite. E pela primeira vez, mas acho que não a última, posso apostar que não, ele está trabalhando com a Mary McDonnell e o Mark Hamill, ambos em papéis muito grandes. Eu acho muito bonita essa ideia de um grupo de pessoas que gostam de colaborar umas com as outras vez após vez. E mesmo quando eu trabalho do Mike Flanagan, eu me conquista de cara ou não me conquista completamente como a casa de Usher. Ainda assim, eu acho que tem tanta coisa interessante no que ele faz. Ele tem um ponto de vista tão cheio de compaixão pela natureza humana por tudo que ela tem de falho, por tudo que ela tem de belo, por tudo que ela é capaz de criar e, ao mesmo tempo, ele lamenta tanto tudo que ela é capaz de destruir que, ainda assim, eu nunca acho que eu perdi meu tempo. com exceção, clube da meia-noite que não me pegou mesmo. Mas é um tropeço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto